Seu olhar Onde o meu espelhado era só procurando O sol brilhava dourado E o mar de nuvens vestido Chorava o céu tempestado ao não se ver refletido Para o mar o céu era tudo Mais um céu quantos mares teria Por ele esperaria A cada volta do mundo Para o céu só o mar existia Apesar de outros mares cruzar Só nele se vir Só nele se vir Música Para o mar o céu era tudo Mais um céu quantos mares teria Por ele esperaria Por ele esperaria A cada volta do mundo Para o mar o céu Para o céu só o mar existia Apesar de outros mares cruzar Só nele se vir 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 Para o mar o céu Só nele se vir Só nele se vir Amém. Amém.